Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Hoje eu quero lhe convidar. Vem comigo pintar Flamingo, aula 126, aqui de Anselmo Nil Artes. E eu quero convidar você para adquirir também este e outros riscos pelo WhatsApp 319-8431-6441. E aqui está o guia de cores. É só você dar pausa no vídeo e anotar as cores que iremos precisar. Bora para o vídeo? Eu começo colocando uma fita crepe para demarcar aqui a área do horizonte, onde vai ser... Eu vou marcar aqui a água, né? Eu vou pintar aqui colocando um pouquinho do clareador. E vamos fazer um céu com algumas montanhas aqui por trás. Então observe aí bem os detalhes, até onde eu vou aproximar. Aqui está o clareador, para umedecer um pouco o tecido, porque é uma área bem grande, onde eu irei pintar. Então o clareador ajuda um pouco aqui. O pano ficando um pouco úmido, dá para fazer um efeito bem mais legal. Tá? Olha só. Então passei aqui um pouquinho do clareador. Vou ajustar aqui a imagem. Agora eu coloco, olha, um pouquinho só, só uma sujeirinha de nada, do amarelo ouro. Ó, agora um pouquinho do amarelo limão. Vou misturar os dois aqui. Um pouquinho de branco. E faço uma fusão dessas três cores aqui. E vou colocando o clareador. Somente agora o clareador eu vou puxando para cima. Para ficar bem clarinho a parte de cima, praticamente para emendar com o branco do tecido, que vai ficar na parte de cima do pano. Mais um pouquinho aqui do amarelo ouro. Vamos fazer aqui um céu ensolarado aqui. Por cima aqui. Para completar aqui, para o flamingo ficar bonito e ele destacar aqui na frente. Tá? Então vamos lá. Vou puxando aqui essas cores aqui, os dois amarelos, com o clareador. E vou descendo aqui, fazendo essa... Ele me fala, mesclando bem as cores, né? Esfumando bem. Olha só. Desço com mais um pouquinho do clareador. Isso, ó. Um leve toque de vermelho vivo. Limpo o pincel, tiro o excesso. E agora eu vou fazendo a fusão aqui. E vou puxando, olha, mais um pouco de clareador. Olha só. Vou misturando. Observe como que clareou. Agora ficou um tom rosa bem clarinho. Meio que alaranjado por causa do amarelo, né? E já dá para ver que o céu começa a aparecer. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho só do azul. Para colocar aqui nesse fundo, eu pego o azul bebê. Olha só. Algumas pinceladinhas e começo dando um tom um pouco azulado aqui nessa pintura. E aí? Tá gostando? Olha só. Assista até o final. Ajuda nosso canal a crescer. Preciso aqui da sua colaboração. E não se esqueça. Já aproveite. Deixe o seu like. Para você não esquecer. Depois compartilhe para os amigos. Aquela pessoa que gosta de pintura. Compartilhe. Deixe um comentário aí para eu ver como que você... O que você achou desta aula. Tá bom? Olha aí. Com o azul bebê. E fui clareando aí agora. Esse finalzinho. Agora até aproximar aqui da fita crepe. Olha só. E esfumando bem. Fazendo aqui um degradê com essas cores. Agora um pouquinho do azul cerule. Eu vou escurecendo aqui bem próximo da fita crepe. E vou subir agora fazendo. Simulando aqui algumas montanhas. Que depois eu vou fazer o acabamento nelas com bastante calma. Aqui é só para lembrar o que é o fundo aqui. O meu foco aqui é fazer mais rápido esse pedacinho do céu com essas montanhas. Para depois eu começar a pintar o flamingo. E essas montanhas ao fundo. Depois eu vou dar um acabamento. Tá bom? Olha só. Simulei aqui uma montanha. Vou pôr um pouquinho de branco aqui por trás. Também. Olha só. Uma cor mais clara. E do lado de lá. Mais um pontinho ali só com o azul bebê. Então eu fiquei azul cerule. Um pouquinho de branco. E agora um pouquinho do azul bebê. A imagem está cortando um pouquinho ali no cantinho. Mas ela não é nada mais do que vocês estão vendo ali não. Olha só. A montanha. Agora passei a parte mais escura para frente. Aqui eu simulo uma ou outras montanhas menores na frente. Aqui mais escuras. Observe que distanciou as de lá. Isso. Agora é só. Dar uma ajustadinha aqui. Pronto. Ali já é o canto. A beiradinha do pano já. E feito isso. Viu que não é. É. Você pode imaginar essas montanhas. Fazer do seu jeito. Do jeito que você achar melhor. Tá. Aqui eu vou continuar aqui. Esse meio. Coloco um pouquinho de azul. Nesse meiozinho aqui. Olha só. Aqui também. O céu vai passar nesse meio aqui. Eu preencho aqui com um pouquinho de azul. Simulando um céu ali por baixo também. E a montanha. Ela termina do lado de cá. Um pouquinho da montanha. Então simulei aqui as montanhas. Mais rápido. Só para você ter uma noção do que vamos fazer aqui. Nesse céu. Lembrando que eu só vou concluir o céu aqui. Depois que eu terminar de pintar o flamingo. Tá bom? Então aqui é só para você ter uma ideia do conteúdo total da pintura. Como que vai ficar. Aqui com azul cerúleo. Eu fiz as montanhas ali da frente também. Aquele meiozinho ali também. Ela tem que fazer. Coloca um pouquinho ali de... Olha só. De azul. Um pouquinho de branco. Para ficar mais clarinho. O céu mais clarinho ali por baixo. Olha. Mais um pouquinho de branco para clarear. Para dar uma distância ali. E vou fazendo essa misturinha aí. Essa sujeirinha ali. Um pouquinho mais de azul. Ó. Simulando aqui. Mais uma montanhazinha ali. Por trás ali. Ela passa por ali. Ó. Viu que deu para ver que tem umas montanhas lá atrás. Olha. E assim. A gente já tem agora uma noção de como vai ficar. Esse céu. Aí por trás. Adiantei a montanha até no final. Porque eu preciso tirar a fita crepe. Para continuar pintando o flamingo. Tá. Olha só. Um pouquinho de amarelo ali também. Aquele fundinho ali. Toquezinho do vermelho. E fiz um fundo ali. Parecido com o que está vindo de lá. E aqui a gente vai dando uma clareadinha com branco. Isso tudo. Eu vou ajustar depois. Quando for finalizar o céu. Tá bom? Olha. Ficou clarinho ali. Do lado de cá também um pouquinho. Passo para cá também. Para dar a mesma continuidade. Isso aí. Prontinho. Um pouquinho de azul aqui. Para destacar mais essa montanha aqui por trás. Bem. Aí. Já estando feito. Aqui agora eu já posso. Dar continuidade aqui. Reforçar mais aqui o azul. E aqui já ficou. A linha do horizonte. Eu tirei a fita crepe agora. Olha como ficou. Já posso. Agora dar continuidade à minha pintura. Vamos preparar aqui as outras cores agora. Para a gente continuar aqui. Ó. Esse mar aqui. Eu vou começar adiantando alguma coisinha do mar aqui agora. Para iniciar pintando o flamingo. Então vamos lá. Eu vou limpar os pincéis aqui. E vou pegar as cores que eu vou usar aqui agora. É uma ave muito bonita. Ela tem uma cor muito forte. É uma ave da cor forte. Então vou colocar uns elementos juntos aqui. Umas folhas. Uma folhagem. Um mar ao fundo. Para poder destacar aqui na frente. Essa ave destacar. Olha só. Está aqui a cor flamingo. Coloco um pouquinho só do clareador. Naquele meio ali. E venho já com um pouquinho do flamingo. Listo. Listo. Vamos preenchendo ali. Contornando o desenho. Listo. Passando por aqui. Vou destacar aqui a região do olho ali. Eu vou separar essa região do olho por baixo. Que agora eu coloco um pouquinho da cor papaya. Observe que ela tem uma diferença na tonalidade com o flamingo. Então juntando agora. Unindo as duas cores. Eu vou descendo aqui. Agora é o papaya. Vamos preenchendo essa área aqui. Para ser mais rápido um pouco. É só lembrando que o vídeo ele está acelerado. Para que fique mais fácil. Mais de fácil entendimento para vocês. E ao mesmo tempo que fique um vídeo rápido. Não fique um vídeo muito demorado. Né? E alguma dificuldade que você tiver. Vai pintando e dando pausa no vídeo. Que você vai conseguir um resultado bem legal. Beleza? É. Ó. Seguindo o risco aqui agora. Coloquei um pouquinho só de amarelo ouro. Só um toquezinho de nada. Um pincelado só. Vou mesclando aqui essas cores agora. É. Fazendo essa fusão aqui. Dessas cores. O pouquinho só aqui do. Do branco aqui ó. Coloquei um. Só um pinceladinho de branco. Para quebrar esse amarelo um pouquinho ali. Ele clareou um pouquinho. E eu já vou jogando agora as outras cores por cima agora. Então venho com o flamingo. Esse. Esse. Toquezinho de branco eu dei ali. Se você não quiser também não precisa. Se quiser deixar forte também pode. E vamos com o flamingo. Completando agora. Papaya. Junto com o flamingo. Para não ficar uma cor muito forte. Flamingo é uma cor bem forte. Papaya dá uma quebrada nele ó. Então pega um pouquinho do flamingo. Na parte que fica mais de sombra. E vou clareando agora. Colocando. Essa cor. É. Flamingo. E depois o papaya. Para intercalando aqui. Listo. Já vamos descendo. Aqui é um jeito de preencher bem rápido. O vídeo acelerado. Você pausa o vídeo. Pinta. Depois solta a pausa. Você vai conseguir um resultado bem legal. Até melhor do que o meu. Basta você pintar com calma. Uma dedicação. Você vai ver um bom resultado aí. Agora eu. Vamos. Tiro o excesso do pincel. Vou pegar um pouquinho só. Do meu amarelo pele. Vou deixar aqui os contatos para vocês. Tá. Desde já eu quero. Deixei o contato aqui. Mas eu observei que assim que eu coloquei o papel aqui. Que tem um erro aqui. Aqui está a galeria dos amigos. Mas é galeria dos alunos. Tá. Por favor. Quando for digitar no Instagram. Coloque lá. Galeria dos alunos. E você vai ver. É. Os trabalhos das pessoas que realizaram os meus projetos. Lá na minha galeria. Olha como amarelo. Amarelo pele. E o pincel filete. Estou dando essas pontadinhas aqui. Simulando algumas peninhas aqui. Olha. Na parte mais escura. Eu coloco o papaya. Com um pouquinho do amarelo pele. Amarelo pele e papaya. Na parte mais escura do flamingo. Agora sobre a. A parte mais clara aqui do papaya. Pode colocar somente o amarelo pele. E vamos intercalando aqui. Essas pinceladinhas aqui. Até a gente ver um bom resultado. Olha só. Não precisa ser muito. É só algumas peninhas bem miudinhas só. E vamos continuando aqui. Lembrando que essa parte da aula aqui foi gravada durante uma live. Lá no Facebook. E ela está sendo editada aqui para o YouTube. Para facilitar para vocês assistirem. Tá. Aqui um pouquinho do. Só um toquezinho só do vermelho vivo. Ó. Só alguns. Uma pontadinha de nada. Do vermelho vivo. Olha. Deu uma realçada naquele meio. E venho com o. A cor flamingo. E vou fazendo os pontinhos ali. Ó. Para ficar um pouquinho mais escuros ali. E se for com o papai e o amarelo pele. Posso ir intercalando entre os dois. E fazendo. Essas peninhas aí. Bem miudinhas aí. Um pouquinho. Aqui. O meio que eu coloquei um pouquinho do amarelo ouro. Para fazer o olho. Ó. E um pouquinho de branco junto com o amarelo ouro. Observe que deu um tom de amarelo mais claro. Ó. E. Vou fazer o olho primeiro aqui. Para ele já realçar aqui. Essa. Essa cara do nosso flamingo aqui. Olha só. Com o preto. Faço ali aquele contorno ali na parte da frente. Por trás. É só redondinho ali. E vou puxando agora. Coloco um pontinho escuro ali. E vamos dando o acabamento agora. Ó. Um pouquinho de branco. Na outra parte. Puxei para baixo. Eu vou puxando para cima. Dando. Colocando uns pontilhados ali. Dei uma puxadinha para cima com o branco. Já começou a realçar. Para baixo. O movimento com o branco. Ó. Fazendo a frente aqui. Com o branco. E dando os pontinhos. Ó. Posso puxar com o dedo para ficar mais clarinho. E fazendo essa parte de baixo aqui. Com o branco já entrando para dentro do bico. Com o pincelzinho maior agora. Eu coloco mais um pouco de branco. E um leve toque de amarelo pele. Nesse bico. Papai. Completando esse cantinho aqui embaixo. Com esse papai aqui. Isso agora. Um leve toque ali ó. Para fazer essas manchinhas ali. Observe bem as cores. Onde eu estou pegando a tinta na tampinha. Para você não se confundir aí. Então aqui. Já começou a aparecer. A parte do bico já. Então vamos completando. Descendo um pouco mais aqui. Eu limpo esse excesso de tinta no pincel. Não precisa lavar. Basta limpar. Se você achar que está muito sujo. Pode lavar também. Sem problema algum. Agora eu vou fazer aqui. Essa parte. A outra parte do bico. Então para essa. Outra cor aqui. Eu vou pegar aqui um pouquinho só. Do. Do vinho. Olha. Com aquele pincel. Número 4. Da série 421. Eu faço um leve contorno aqui. Com a cor vinho. E vou esfumando para dentro. Para ficar bem discreto ali. Não ficar muito forte. Olha. Eu vou puxando ali. Dou uma entradinha um pouco ali. Para dar um pouco de sombra. Olha. Naquela partezinha ali. E vou batendo o pincel. Dando batidinhas. E. E esfumando. Olha. Para não ficar muito forte. Mesma coisa aqui. Observe que vai dar um certo. O volume aqui na pintura. Agora. Vai ficar meio que 3D. Olha ali também. A junção do bico ali. Olha. Coloca só um pouquinho. Vou puxando. Para trás. Faz um biquinho ali. E vou esfumando para cima. Mesma coisa ali. Por cima. Já vem fazendo. Dando o acabamento. Já de uma vez. Quando for pintar o fundo. Se sujar alguma coisinha. É só corrigir na hora. Então. Com o vinho. Olha. Fazendo alguns risquinhos. Agora eu começo fazendo ali. Uma espécie de. Algumas peninhas ali por cima. Com essa corvinha. Bem discretamente. As pontadinhas. Que eu vou deixando agora. Aqui por baixo. Já faço o acabamento. Puxando também. Com certeza. Você vai conseguir. Basta você pintar com calma. Não pode apavorar. Olha. Por aqui. Um leve toque de branco. Viu. Coloquei o amarelo pele. Para dar um fundo mais escuro. Para o branco destacar mais. Olha. Um pouquinho do papaya. Um pouquinho do branco. Vamos puxando aqui. Clareando. Um pouco mais. E aqui. Um leve toque do flamingo. Com branco. Já deu esse tom. Rosado aqui no bico também. Mais um pouquinho do flamingo. Olha só. Já deu uma parte mais rosada aqui no bico. Um pouquinho. O vinho. Eu faço alguns efeitos aqui. Alguns detalhes. Viu? Escureço mais um pouquinho ali. Faço uma manchinha ali. O bico dele é meio cabuloso mesmo. Assim. Meio feio. Um amassado. Parece que bateu na parede. Mas é assim mesmo. Esse. Olha os detalhes do bico. Já apareceu. E agora. Para. Completar esse bico aqui. Deixa eu limpar aqui. Essa tinta do pincel. Para dar um acabamento. Bem legal aqui. Então. Agora eu venho. Pintando essa outra parte aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Aqui está bom. E aqui. Com a cor azul marinho. Vou preencher o restante do bico. Olha só. Com o azul marinho. Vou só dando as puxadinhas para cima ali. Para ficar. Uma manchinha. Um leve toque de clareador. Para ficar mais clarinho ali. Essa parte de cima. Olha. E vou. Vou puxando ali. Então. Essa última ponta do bico aqui. Ela é feita com o azul marinho. Puro. Aqui a tinta está um pouco clara. Porque a luz está acesa. Por cima da pintura. E. Está dando reflexo na tinta molhada. Mas aqui está um azul escuro. Está bem escuro mesmo. Está quase parecendo preto. Olha. O azul marinho. Um leve toque de preto na pontinha ali. Olha como é que já escureceu mais ainda o azul marinho. Essa parte de baixo. Isso. Completou aqui. A ponta do bico. Lembrando que essas cores da pintura. Elas estão um pouco mais vivas do que você está vendo aí. Porque a luz está acesa. E ofusca um pouco a pintura. Ali ó. Galeria dos amigos. Encontrei o erro ali. Então vocês coloquem aí. Galeria dos alunos. Eu vou dar uma corrigida aqui. E você pode observar daqui a pouco. Que o cartaz já vai estar ali. Corrigido já. Galeria dos alunos. Tá. Perdão. É uma falha nossa aqui. E. Aqui já estando corrigida. A pintura. Ali ó. Cortei ali. Coloquei ali a palavra alunos. Para vocês lembrarem aí. Que a galeria dos alunos. Se você quer ver sua pintura publicada lá. Nesta galeria. É só pegar um projeto meu. E executar a pintura aí. Bem bonito. E mandar para mim. Que eu vou publicar lá. Tá bom? Vai ser um prazer. Ver o meu projeto pintado por você. Olha só. Com a parte que mais escura. Do azul marinho aqui dentro. Olha. Eu faço uma fenda aqui ó. Com um pouquinho de preto. E o azul marinho. Faço essa detalhe ali. Essa separaçãozinha do bico aqui. Então o bico aqui praticamente já está pronto. É só alguns pequenos ajustes. Que a gente vai fazendo aqui. Ao longo do nosso trabalho aqui. A gente vai dando uma corrigida. E melhorando alguma coisa aqui. Para ficar bem legal para vocês. Tá? Aqui eu vou falando. E ao mesmo tempo vou preparando. Limpando os pincéis. Para a gente continuar fazendo a nossa pintura aqui. E é bom trabalhar com pouca tinta no pincel. Para que você tenha um bom resultado. Tá bom? Então. Agora. Venho aqui um pouquinho só. Corrigindo ali por cima. Um leve toque de azul marinho ali. Viu? Um risquinho de nada. Só um filetinho para destacar a pintura ali. Aqui por dentro dou algumas batidinhas. Olha. Com o branco. Corrigindo alguma coisinha aqui. Ó. Um leve toque de branco ali. Tirar a tinta aqui. Vamos melhorar aqui mais. Vou tirar aqui agora a informação. Daqui a pouco a gente coloca ela novamente. Só para deixar a área livre aqui para a gente trabalhar. Então. Mas quiser entrar em contato comigo aí. É o. Trinta e um nove oito quatro trinta e um meia quatro quatro um. É o WhatsApp e o Pix. Quem quiser adquirir alguns trabalhos meus aqui. É só falar comigo. Tá bom? Eu envio para todo o Brasil. O frete é por sua conta. Tá? Lá em arroba Anselmo New Arts. Você pode conhecer lá todos os meus trabalhos no Instagram. Aqui eu molho com um pouco do clareador. E vou dar umas pinceladas aqui para esticar esse corpo aqui do Flamengo. Para a gente adiantar a nossa pintura. Então eu molho com um pouco do clareador. Para o tecido ficar um pouco umedecido. Lembrando que você pode estar fazendo esse trabalho também bem legal aí numa tela. Ou pinta direto numa tela. Ou você pode pintar no tecido igual eu estou fazendo aqui. E colocar esse tecido na moldura. Fazer um quadro bem bonito. Dá para você pintar esse desenho aqui numa ecoback. Né? Para a saídinha aí de feira. Para você. Uma bolsa para você até ir para um clube. Uma bolsa bem legal. Fica bonito aí. Fica aí a sugestão. Aqui eu vou colocando mais um pouco do Flamengo. Vou puxando aqui com essas pinceladas. Lembrando que por baixo está úmido com o clareador. Por isso que o pincel está deslizando tão bem assim. Olha só. E vai fazendo esse processo aí. Aqui eu vou pintando. E preenchendo toda essa área aqui com a cor Flamengo. Agora eu coloco o papaya nesse meio aqui. Olha só. Deu esse tom mais puxado para o laranja. Que é a cor do mamão, né? Que tem aquele mamão papaya. Essa cor aqui lembra muito. Então. A cor papaya. Eu preenchi esse meio aqui. E agora eu vou. Dar algumas escurecidas aqui. Vou colocar uma tonalidade um pouquinho diferente aqui no meio. Que é a cor rosé. Olha. Coloco um pouco de rosé por aqui afora. Para dar esse tom rosa um pouco diferente. Um pouquinho mais escuro do que nós estamos colocando ali. Isso. Leve estoques aqui de rosé. Para emendar bem essas duas cores aqui. E dar um nuance diferente aqui na pintura. Olha só. Puxei até em cima. Próximo do amarelo. Com o rosé. Vou dando essas pinceladas rápidas aqui. E puxando. Até. Formar aqui embaixo. Os pontinhos de branco. Agora eu venho fazendo algumas pinceladinhas. Formando algumas penas. Olha o jeito que estou dando as pinceladas. Olha. Se você quiser pode mexer na rotação aí do vídeo. Para ele ficar lento para você. Só que a explicação vai ficar também lenta. Vai ficar difícil um pouco para entender. Mas fica ao seu critério. Tá bom? Olha só. As pinceladinhas de branco. Eu vou esfumando ali. Clareando um pouquinho. Simulando que tem umas peninhas ali. E. Olha. Com aquele pincelzinho fininho. Que é o número 4 da série 421 da Condor. Eu coloco agora. Olha de lado como que ele é fininho. Eu vou colocando umas pinceladinhas agora. Formando algumas penas aqui. Isto. Olha só. Isso. Depois a gente vai fazendo aqui a grosso modo. Depois faz os acabamentos. Dando acabamento bem legal aqui. O nosso Flamingo. Clareando mais um pouquinho aqui na parte de baixo. Com esse pincel maior. Que é o número 16 da série 471. Eu já vou simulando aqui. Mais penas aqui. Clareando um pouco já com o pincel tinta branca. E formando aqui umas sombras aqui. Como se fossem umas penas aqui já. Depois aqui eu venho fazendo os acabamentos. E dando mais forma para essas penas. Olha aí. Pinceladas aleatórias. Já vou conseguindo esse resultado aí. E assim. Vamos fazendo essa manchinha aqui. Vai ficar bem legal. Olha só. Isso aqui. Olha. Vai descendo. Vai andando para a parte de trás. Deixando já essas manchas brancas aqui. Já simbolizando aqui umas penas. Imitando umas penas. Aí um leve toque de amarelo aqui atrás. Amarelo ouro. Para dar esse tom amarelado aqui. Na parte de trás. Também. Olha só. Formando as peninhas aqui. E vamos ajustando aqui. Depois a gente faz aqueles acabamentos. minuciosos aqui. Para melhorar mais ainda. Listo. Viu que já começou a aparecer agora. A nossa linda ave. Com o vinho. Eu vou fazer agora. Algumas sombras por baixo das penas. Um leve toque de vinho. Para não perder essa característica de rosa. Que tem. Na ave. Uma ave mais para o lado de rosa. Então o vinho ali. Combina legal. Vou fazendo pequenas batidinhas. Lembrando algumas sombras. Entre as penas. Então vamos ajustando aqui. Fazendo. Passo a passo. E vou deixar você prestando atenção. Observe onde eu vou pegando a tinta. E as pinceladas. Como que eu vou fazendo. Se quiser. É só dar pausa. E fazer tudo primeiro. Escureço um pouquinho aqui com o vinho. Toda essa cor escura que está aparecendo agora. É o vinho. Isso. Escurecendo esse cantinho ali. Um pouquinho de vinho. E vou esfumando agora. Para cima. Eu dei uma sombra ali. Isto. Aqui a mesma coisa. Só escurecendo aqui a parte de baixo. Formando uma sombra já. Por trás das folhas. Pronto. Mesma coisa. Isto. Aqui também um pouquinho de sombra. Vai ter uma folha aqui na frente. Ali um pouquinho também. E vou esfumando agora. Com a cor. Papaya. Isto. Com os pincelzinhos em filete agora. Vou dando as pontadinhas ali. Formando. Simbolizando uma. Imitando umas peninhas ali. Ó. Com papaya. Faço uns risquinhos por dentro. Dá para ver agora. Umas penazinhas ali. Amarelo pele. Vou fazer agora. Essas pontadinhas aqui. Está mais seco, né? Imitando agora. Algumas peninhas. Isto. Lá vai. Quase ficando pronto já. Essa parte. Com o vinho. Dou um acabamento ali. Isso. Completou aqui. Agora eu faço um detalhe aqui. Observem que detalhe legal que vai acontecer aqui agora. Com um pouquinho do vinho. Vou fazer uma manchinha ali. Que você verá agora. A sombra do bico. No pescoço do flamenco. Deu para ver? Então. Agora é só corrigindo aqui por trás. Nos cantinhos. Alguma coisinha ali que não está legal. A gente vai corrigindo. Para daqui a pouco a gente seguir. Pintando aqui. As outras cores. Então por enquanto é só os ajustes. Os detalhezinhos que tem nos cantinhos. Eu vou fazendo aqui. O pincel aqui está bem sujo. Tirar o excesso de tinta do pincel. Para a gente ir dando continuidade aqui. Aqui. Olha só. Já está bem adiantado, né? Esse agora eu vou tirar o excesso de tinta do pincel aqui. E pegar as outras cores. Para a gente ir dando continuidade aqui. O nosso trabalho. E aí. Já deu o seu like. Já compartilhou. Já comentou. Deixe o seu comentário. O que você está achando. Está interessante essa aula para você. Vai te ajudar em alguma coisa. Compartilhe para os seus amigos. Aquelas pessoas que gostam de pintar. E que não tem acesso. Às vezes. Não tem condições de pagar uma aula de pintura. Aqui está a solução. Então é só assistir as aulas aqui. E. Já aprender a pintar um passo a passo. Uma pintura bem legal. Parece que é difícil. Mas se acompanhar aqui a aula. Bem tranquilamente. Você consegue. Um bom resultado. Tá? Continuando aqui. Mais alguns acabamentos. Com vinho aqui. Olha. Pequenos detalhezinhos aqui. Só para a gente ir completando aqui. E ajustando aqui com o pincel filete. Olha. Com o branco. Já está um pouquinho seco. Eu faço os detalhezinhos das penas. Para realçar mais um pouquinho aqui. E. Esses branquinhos aqui nas penas. Já vai dar para lembrando um pouquinho de luz na pena. Né? Olha só. Que acabamento bom que vai dando aqui. Este. E. Vou tirando agora um pouco de tinta daqui. Chegando a tinta para lá. Para a gente começar. E ajustando aqui agora. E partindo para outro aqui. Ó. Um leve toque de branco. Aqui no olho. Um pontinho branco ali no meio do preto. Então assim. O bico já. Vai alçando mais. Então vamos agora. Vamos passar. Vamos pintar a folha. Tirando essas cores daqui. Que eu não vou utilizar. E deixando as cores todas aqui. Só vai atrapalhar. E pode sujar a pintura. Então agora eu troco as cores. E vou começar a pintar aqui. Essa folha aqui. Ver aqui por onde eu começo. Vou separar aqui. Colei aqui ó. Ajustei aqui a minha informação ali. Que é a galeria dos alunos. Eu colei melhor ali. Para não ficar soltando. Então não tenho erro ali mais. Instagram. Arroba. Anselmo.niu.artes Ou Instagram. Galeria. Arroba galeria dos alunos. Você vai ver lá os meus trabalhos. E os trabalhos dos alunos. Tá bom? Facebook. Anselmo.niu.artes. É lá no grupo do Facebook. Entra lá no meu grupo. Tá? Vai ser um prazer ter você por lá. Mostra a sua arte. E no YouTube. Aqui onde você está assistindo. Assista mais os meus vídeos. Anselmo.niu.artes. Tá bom? E o Pix, o celular. Quem quiser abençoar o meu trabalho aqui. Com algum valor. Alguma coisa. Qualquer coisa que você quiser fazer aqui. Em prol do meu trabalho. Ficarei muito grato. Tá bom? Tá aí o número do Pix. É... 3198431-6441. Agora preenchendo aqui essa folha. Eu vou passar o verde pinheiro. Nela toda. Nesse pedaço aqui. Essa parte que está aparecendo na beiradinha embaixo. Eu acho que é o limite do tecido. Tá? A folha partida aqui mesmo. Passei um pouco do clareador. E... Olha só. Com o clareador e o verde pinheiro. Eu vou esticando aqui. Formando. Essa cor da folha. Onde tiver falhado. É só colocar mais um pouquinho de tinta. Já vemos o resultado. Tá? É só até aqui mesmo a folha. Viu? Não vou descer mais do que isso aqui não. E agora venho fazendo os detalhes. Um pouquinho de branco. Olha. Pego ali. Aperto o pincel e puxo pra dentro. E vou esfumando. Viu? Aqui com o pincel filete. Eu vou marcar um pontinho aqui. Ó. Faço um Y. E vou puxando agora. De lá até aqui. Esfumando. Outra. Vou puxando no sentido do meio. Onde eu fiz o pontinho. Viu? Do lado de fora. De cima. Mesma coisa. Puxando pra dentro. Deixando ali esfumado. Detalhezinhos mais brancos ali. Ó. Mais aqui. Puxando pro meio. Vou abrindo. E vou esfumando. Vai dando volume nessa folha. Ao contrário. É a mesma coisa. Creio que você já entendeu como funciona. No dia que eu vou descendo agora. Eu vou abrir mais um pouco. Essas... Essas pinceladas agora saem um pouquinho maiores. E vamos abrindo. Puxando em direção do meio. Isso aqui. Ó. Reforçando mais o branco. Vai destacar bem ali. Na medida que vai descendo aqui agora. Eu vou fazendo os outros detalhes aqui. Ó. Puxei o restante aqui até embaixo. E vou puxar. Olha só. Ó. De fora pra dentro. Ó. Ficou mais largo um pouco essa. E aqui outra. Desci mais um pouco. Do lado de cá. Mesma coisa. Puxei. Ó. Parei. E aqui um pouquinho abaixo. Já puxando pra baixo já. Viu como que a folha é rápida. E já apareceu uma folha aí bem legal. Faça a sua aí também. Capricha bastante. Fica bem legal e mostra pra mim. Tá bom? Então. Aqui. É só ajustar esta folha aqui. A gente faz os detalhes agora. O acabamento. Eu joguei. Só preenchi as cores aqui. Desse lado ali. Eu vou pintar uma outra folha grande. Daquele lado ali. Onde está o papel. Tá. E vamos ajustando aqui os pequenos detalhes aqui. Ajustar o papel que não está aparecendo direito, né? Isso. Agora tá. Está aí os contatos. Tá. Vou reforçando aqui agora com um pouquinho de branco. No meio ali fazendo aquela nervura da folha, ó. Puxo pra lá e puxo pra cá. Ó. Risquinhos fininhos agora dando acabamento. Ó. Mais um fininho ali por dentro. Reforçando aqui. Pra baixo aqui. Olha que tá entre um e a outra, viu? Isso. Vou puxando aqui. Listo. Mais um. Mais aqui. Só esfumando um pouco. E dando uma puxadinha aqui. Já vai ficando o acabamento já. Dessa folha aqui. Listo. Acabamento bem feitinho. É tudo na pintura, viu? Vai com calma. Sem pressa. Mesma coisa ali. Isto. Muito obrigado por ter decidido. Clicar nesse vídeo pra assistir. Você está fazendo muito bem. Para o crescimento aqui do meu canal. Tá. Muito obrigado. E não esqueça de compartilhar pra outras pessoas conhecerem. O meu trabalho. Preciso monetizar o meu canal. Chegar a quatro mil horas. Preciso de mais inscritos. Então, tudo que você puder. Me ajude. Inscreva-se no canal. Se ainda não é inscrito. Tem outros vídeos aí no canal. Você pode estar assistindo. E me abençoando aqui. Tá bom? Olha mais. Com o branco. Com o branco eu vou reforçando agora. Colocando mais luz. Mais volume aqui na pintura. Então, praticamente já finalizamos aqui. Só alguns ajustes pequenos que a gente vai fazendo agora. Ó. Um pouquinho só aqui agora do verde folha. Olha só. Só um leve toque de verde folha. Como que a folha agora vai ganhando mais vida agora. Olha. Algumas pinceladinhas ali intercalando nos meios. Mesma coisa do outro lado. Só alguma pinceladinha bem rápida. Só pra dar mais vida na folha. Com esse verde folha. Verde pântano. Eu vou escurecendo alguns cantinhos ali. Com verde pântano. E dá mais volume ainda na folha. Olha. Ajustei ali o contornozinho separando. Olha. Isto. Contornando aqui em volta. Pra dar uma sombra. A sombra tá refletindo pra frente. E agora é só. Dar continuidade aqui. Do outro lado. Eu vou fazer uma vegetação aqui. Pra completar esse cantinho ali. E esse flamingo. Ele está. Aparentemente está cortado uma parte dele ali. Porque vai ter umas folhas aqui na frente. E ele vai estar escondido por trás das folhas. Vou ajustar aqui. Olha. Então aqui. Nesse meio. Coloco as folhas. Eu vou começar a preencher aqui agora. Clareador. Chegar pra cá aqui. A imagem. O clareador. Já com a sujeirinha de pincel. O pincel tá com a tinta verde. Não precisa limpar. Só ir molhando no clareador. E passando por aqui a fora. Então esse tom verde que você está vendo é o clareador. Só pra umedecer um pouco o tecido. Observe o acabamento que vai ser feito aqui nesse cantinho agora. Olha. Eu pego um pouco do azul. Cerulho. Coloco ali um pouquinho do verde e pinheiro. E vou mesclar os dois. Olha isso. Deu um tom azulado e meio esverdeado. Que lembra aquela água profunda. Aqui bem no cantinho ali da vegetação. Daqui a pouco você vai entender o resultado que vai dar. Agora eu coloco um pouquinho do branco. Vou clareando agora e puxando pra cima. Mais um pouquinho do branco e um pouquinho do clareador. Olha. Voltando um pouquinho atrás e esfumando bem. Observe que aqui é como se fosse uma lagoa, né? Uma lagoa bem extensa. E a água agora já está caminhando pra lá, olha. Dá pra ver aqui. Já começou a clarear. Você já começa a ver um pouquinho da lagoa aparecendo aqui embaixo. Eu preparei aquele pedacinho ali. Que é pra fazer o fundo da água de uma vez naquele cantinho ali. Pra que a vegetação destaque na frente agora. Então aqui eu vou fazendo já um pouquinho do verde pântano. Eu já simulo uma folha aqui. Viu? São folhas maiores. E vai preenchendo aqui agora e fazendo esses detalhezinhos aqui agora. Algumas folhas. Mais uma folha aqui com verde pântano. Pego ali mais uma também ali. Isso. Completei. Três folhas. Agora com o meu verde pinheiro. Eu vou fazer algumas outras folhinhas ali por trás. Observe que você olhando assim já consegue ver um mato ali na beiradinha já. Olha. Passando aqui mais clareador. Vamos me descer mais aqui. Olha. E coloco um pouquinho agora do verde folha. Olha. E fazendo algumas folhas aqui. Isso. Serve sim. Um pouquinho de branco. Clareando um pouquinho para destacar a folha ali. Mesma coisa aqui. Mais um leve toque de branco. E vamos mesclando aqui. Já fazendo. Você vai imaginando aí esse capim. Como que você vai fazer. Adquirindo o meu risco aqui. O risco vai para você. Com esse risco. Até das folhas aí. Tudo certinho para você. Tá bom? Escurecer mais esse cantinho aqui com o verde pântano. Vamos mudando os tons de verde para dar mais realismo. Aqui. Nesse cantinho aqui tem uma folha. Olha. Eu vou fazer a folha aqui. Olha o formato dela. Preenchi a folha toda com o verde pinheiro. Mais um pouquinho de tinta aqui. Olha. E vou preenchendo a folha aqui até embaixo. Tá bom? Viu aqui? Olha. Você consegue ver a sombra da folha ali ainda, né? Já fiz ali o fundo. Entre uma folha e a outra. Para dar esse acabamento. Lembra o formato de um coração. Olha. Mais um pouquinho de clareador. Só para unir bem as cores aqui. E dar um bom resultado. Isso. Converte folha. Olha. Puxei no meio. Vou puxando para os lados. Fazendo o formato mais ou menos da folha já, ó. Clareei mais agora com o verde folha, né? E agora é ajustando aqui os detalhes. Olha. A tinta está um pouco úmida ainda. Agora com o branco de fora para dentro. Eu venho puxando. Fazendo. Essas nuances aqui. Essa luz na folha. Esse volume, né? Na folha. Olha. De dentro para fora. Olha. Vamos puxando aqui. Isto. Aqui a mesma coisa. Só ir ajustando. Onde que a tinta não pega direito. A gente corrige aqui agora. E assim dá tudo certo. Verde pântano. Separando ali a folha da outra. Com verde pântano. Se você não tiver verde pântano, pode usar um pouquinho de preto também. Não tem problema. Deixa eu colocar um pouquinho de verde pinheiro no meio do preto. Que vai ficar legal aí. Ó. Dou uns puxadinhos ali. Escurecendo mais ali por trás. E você vê uma vegetação ali por trás já. Atrás dessa folha. E agora, ó. Um risquinho aqui no meio. E vou puxando aqui. Fazendo esse acabamento. Viu? Ó. Só colocando as pinceladinhas agora. E corrigindo agora. Puxando ali, ó. Ali. Aqui e aqui. Ó. Já deu esse volume nessa folha já. Mesma coisa daquele lado ali. Coloco também. Olha. Vou puxando aqui. Isto. Os acabamentos, olha. Na viradinha com o branco. Ó. Dou esfumadinho ali. Vai dar mais um pouquinho de luz ali naquela frente ali. Olha a profundidade que deu ali. Um pouquinho aqui. Reforçando o branco. Então, aos pouquinhos, lá vai fazendo. Saindo as nossas folhas. Olha a pontinha lá. Acabamento. Tudo, né? Não preciso se preocupar muito com as pontinhas ali. Então, eu vou terminar de fazer a água ali por trás. Agora vamos... Eu limpo o pincel. Que aquela hora deu muito excesso de tinta no pincel. E volto. Ó. Coloco um pontinho aqui agora de flamingo. Nesse cantinho aqui. Dá pra ver que é a pontinha do rabo do bicho. Que tá aparecendo ali, ó. Viu? Aí, ó. O rabo, a cauda. Do jeito que você achar melhor. Como você pronuncia aí. Coloquei o flamingo e coloco essa pontinha de nada de branco ali. Aqui eu já entro preenchendo aqui já com o verde pinheiro. Essa região dessa folha aqui. E olha, um pouquinho do verde folha clareando um pouco. Ó. Eu vou mesclando aqui. Fazendo aqui essas puxadinhas aqui, ó. Um pouco mais claro aqui por baixo. E vem puxando. Agora, eu pego mais um pouquinho aqui do verde folha. Completei ali aquele lado. Deixei uma parte mais clara ali. Que vai ser uma dobrinha que vai ter aqui. Então, eu venho com o verde pântano. E faço o recorte da dobra. Viu? Que já dei uma sombra ali por baixo da dobra já. Viu? Aqui. Ó. Faço o meio aqui com o verde pântano. Demarcando o meio da folha. E vou dando as puxadinhas aqui mais discretamente aqui. Escurecendo um lado aqui. E vou puxando com o verde folha. Fazendo esses risquinhos assim. Bem compridos assim, ó. No sentido da folha. Fazendo as nervuras da folha, ó. Só mesmo uma ilustração, uma... Sem gelo aqui. Uma coisa de nada. Só pra... Dá pra ver que tem uns veios da folha ali. Verde pântano. Recortando por cima ali. E agora eu faço a dobrinha da folha aqui. Ó. Um pouquinho do verde folha. E vou puxando. Ó. Isto. Já deu pra fazer a dobra da folha ali. Um pouquinho de branco. Viu? Que apareceu a dobrinha agora. Agora é só os acabamentos. Vamos ajustando aqui aos pouquinhos. Ó. Filetezinho de branco aqui. Isso. Ó. Puxei. Deixei a pontinha ali. Já consigo ver. Uma folha dobrando ali. E agora é só ir fazendo os catacatas nos cantinhos com o pincel filete. Onde a tinta não entra direito. Você vem ajustando agora. Do seu modo. Tá vendo a pontinha ali, ó. Olha. Mais um pouquinho aqui. Escurecendo e acertando ali ao mesmo tempo, ó. Olha. Um toquezinho de branco ali. Verde folha. Ó. Eu vou ajustando agora. Fazendo a beiradinha da folha ali. Mais certinha agora. Listo. Mesmo um pouco acelerada. A aula ainda ficou um pouco longa. É difícil fazer uma pintura nesse tamanho. Um. Menos do que esse tempo que eu fiz aqui. Mesmo editando o vídeo. Ele ainda ficou um pouco longo. Mas vai pintando com calma aí. E. Esqueça não. Assista até o final do vídeo. Então você está me abençoando aí. Com as suas visualizações. Me ajudando a crescer no canal. Olha o flamingo. Olha o flamingo. Um pouquinho do flamingo. Ajustando ali para ficar mais vivo ainda ali no meio do mato. Para ver que é a ponta do flamingo que está aparecendo ali. E aqui. Olha. Vai saindo aqui. Essa parte aqui. Praticamente já ficou pronta. Nós vamos agora. Já preparando aqui para ir dando o restante do acabamento na pintura. Tá. Só ajustar alguma coisinha aqui agora. Escurecer um pouquinho ali com o azul por dentro ali. Tá aqui ó. Quem quiser ir dar a print aí. Tá. Fique à vontade. Depois. Fale comigo aí. Quem precisar entrar em contato. Tirar alguma dúvida comigo. Comprar. Os riscos né. Em breve vai ter uns projetos bem legais. Tá. Quem quiser também adquirir as minhas aulas através da escola online ABCDRI. Fique à vontade. Entre em contato lá. Da escola online ABCDRI. Tem aulas minhas lá também. Que são maravilhosas também. Com a espera de vocês. Olha aí. Então tá aqui. O. O flamingo. A parte pintada aqui. Essa foi a parte pintada em live. E aqui agora eu vou dar continuação a pintura. Tá. Olha isso. Então vamos lá. Continuar agora. Eu vou ajustar aqui a. A câmera aqui. Para a gente. Continuar pintando. É isso aqui. Posicionar melhor aqui a. A câmera de maneira que pegue toda a pintura. Aqui. Vamos ajustando aqui. Eu vou fazer primeiro ali. Aquele. Aquela lagoa ali por trás. Completando a água agora. E deixa esse lado aqui todo pronto primeiro. Para depois partir para o lado de lá. Essa parte aqui. Da aula está sendo gravada. Já não é mais parte da live. Essa é a parte completa. É o complemento aqui. Que eu estou gravando agora. E editando para vocês. Ter aí. A aula completa aí. Dessa pintura. Tá. Ó. Aqui ó. Um leve toque de amarelo. Limão. Olha como que realça aqui ó. Viu. Só esses detalhezinhos aí. Já melhora. Então vamos lá. Posicionando aqui. E vamos continuar agora. A pintura. Tá aqui. A parte que foi pintada do Flamingo. Eu vou fazer aqui agora. Passei um pouco do clareador ali. Com um pouquinho do amarelo. Limão. E vou ajustando aqui. Esse céu. Começando pelo céu ali. Para igualando a pintura de cima para baixo. Igual eu fiz na primeira parte. Isto. Aqui estamos olhando com o clareador. Um pouquinho só do amarelo. O ouro. E junto do amarelo. Limão. E vou mesclando ali. Colocando mais clareador. E esfumando ali. Para ficar a parte de cima bem clarinha ali. Emendando com o pano ali. Com o branco do pano. E agora vou repetindo. Se você fez o céu do lado de lá. E quiser acelerar aí. Você pode acelerar a sua pintura. E fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Já fica bem legal aí. Um pouco do amarelo. Ali. Depois coloquei um pouquinho do vermelho. Vivo. Só um pontinho de nada. E o branco. E fui mesclando ali. E trazendo com o clareador. Para a parte de baixo. E já vou colocar também. Um pouquinho só do azul. Esse é o azul bebê. Molhei com o clareador. E vou completando ali com o azul bebê. E agora eu vou trabalhar também. As montanhas. Do lado de cá. Não estou indo com a pintura até na beiradinha do pano. Porque eu vou dobrar e fazer a bainha ali. Ó. Leve estoques de branco. Eu vou. Eu vou aqui imaginar que algumas nuvens. Bem discretas aqui ó. Viu? Do lado de cá eu faço algumas também. Simulação de nuvens. Viu? Faço mais alguns risquinhos aqui. E dá uma esfumada aí. Para não ficar muito forte aí. A marca do branco. E. Estou ajustando alguma coisinha aqui. Está indo aos pouquinhos. Ainda vai aparecendo o céu já né. E vou começar a ajustar aqui agora. Por dentro aqui ó. Com um pouquinho do branco. Um pouquinho do azul bebê. Aqui também eu completo. A montanha do outro lado aqui ó. Um pouquinho do azul cerúleo. Escureço um pouquinho. Está molhado o branco. O azul bebê por baixo está molhado. Eu coloco um pouquinho do azul cerúleo. E ajusto aqui a montanha. Vamos trazendo pronto agora a nossa pintura. Olha só. Aqui ó. Mesma coisa. Faço mais uma montanhazinha ali por trás. Quando você adquirir o risco aí. Você vai ver o risco todo detalhado com essas montanhas. Escureci mais um pouquinho com o azul cerúleo. Mais um pouquinho lá também na outra montanha de trás. Faço mais uma aqui. Isto. Bem clarinha ali por trás. Ela está mais longe. Ó. Mais uma ali. Um pouquinho do azul. Cerúleo ali para escurecer mais um pouquinho. Para ela aparecer um pouco. Isto. Agora eu vou ajustar aqui com o azul cerúleo. A montanha. De azul aqui. Vou recortando direitinho aqui ó. Perdão ir pela mão um pouquinho na frente. Mas já dá para ver. Não dá para você perder nada não. Só estou reforçando o azul. Da montanha. Isto. Olha aí. Ajustei aqui esta também. Já está ficando pronta com o acabamento aqui. A do meio ali a mesma coisa. Ajusta ali também. Só reforçando com o azul cerúleo. E recortando tudo direitinho. Lembra que eu falei que eu só estava simulando naquela hora? E agora que eu vou dando acabamento. Olha. Um pouquinho só do verde pinheiro. Faço uma outra montanha agora. Na frente daquela que está azul. Mais uma aqui nesse meio ó. Entre uma e a outra. Com o verde pinheiro. Colocar umas montanhas verdes. Que dá a sensação de que ela está aqui mais na frente. A de trás está mais longe. Fica mais azul. A da frente já verde. Aqui no cantinho de cá. Eu vou fazer a outra montanha de uma vez. Já puxando para cá. Essas montanhas verdes vão completando ali. Isso. Puxar para cá para fazer. Completo até lá. Mais um pouquinho aqui do verde. Aqui também. Mais uma montanhazinha ali. Depois você pega a foto do pano. Ou da tela. O jeito que você imaginar. E você estiver pintando. Pegue a tela. E observe bem a foto. Para ver os detalhes mais de perto. Tá? Como que está ficando. Aí ó. Toquezinho ali. Vou corrigir uma manchinha que estava ali. Pronto. Mais um pouquinho só do azul aqui. Para eu definir a montanha ali. Para ela parecer melhor. Viu aí? Olha a distância que ficou agora. Olha o restante com o clareador aqui. Com o meu pituá. E vem com o azul bebê. E vou preencher aqui usando o pituá. Para preencher mais rápido. Só pintar tudo de azul. Aí com o azul bebê. Vou aproximando da linha ali do horizonte. Com esse pincel aqui mais macio. Vou fazer aqui agora. Simulando aqui algumas ondinhas na água. Olha. Viu? Então ficou uma lagoa bem extensa. Olha. Demarcando ali a beiradinha da água. Listo. Lembrei aqui. Vou fazer aqui também agora. Vou puxar a montanha ao contrário. Para o lado de baixo. Vou fazer aqui a sombra dessa montanha dentro da água. Vai ficar mais legal ainda. Lembrando. Isso aqui não é uma pintura realista. Tá? A gente vai imaginando aqui. Alguns elementos aqui da natureza. E vai colocando para ficar mais bonita aqui a nossa pintura. Olha. Reforçando aqui. Ajustando aqui com o pincelzinho. Menor. Completei a pintura novamente. Ó. Vou fazer aqui agora. Reforçando aqui as montanhas aqui. Colocando a sombra na água. Olha. Pode deixar mais clarinho um pouco. Não tem problema. Porque tá úmido. O azul. O bebê tá úmido ali. Pode deixar também. Mais clarinhas. Ó. Agora eu vou fazer a linha do horizonte novamente com o branco. Passando por cima daquela sombra da montanha dentro da água. Isso aí que vai aparecer. Que tem uma sombra dentro da água. Faz uns risquinhos com o branco. Matando um pouquinho ali a sombra. Da montanha. Ficar mais clarinho ainda. Viu. Já consigo ver. Essa montanha da frente. Já tá na beiradinha da água. Então aparece mais. Ali eu vou colocar agora. Uma simulaçãozinha ali. De um coqueirinho lá longe. Olha. Pra dar uma graça mais ali naquele meio. Tá. E esse coqueirinho. Ele está um pouco mais afastado. Lá atrás. Ele não jogou a sombra cá dentro da água. Tá. Pensando bem. Ele ficou um pouquinho à frente, né? Como agora eu já estou editando a pintura. Eu achei por bem acrescentar aqui o coqueirinho ali. Um pouquinho da sombra dele dentro da água. Vou fazer isso na pintura depois de pronta. Ó. A sujeirinha aqui do vermelho com amarelo. Misturei. Fiz um bem clarinho ali com branco. Fiz um sujeirinho na água ali meio amarelado. Pra lembrar que o céu está refletindo um pouquinho aqui dentro d'água. Vou fazer aqui escurecer um pouquinho aqui nesse meio com azul. Porque a água está passando aqui por trás dele. Legal se você conseguir fazer a água toda primeiro. O céu todo primeiro. Depois pintar o flamingo, tá? Fica melhor. Como aqui é pintado numa aula, não dá tempo da gente fazer tudo isso. Na ordem certinha. Eu fiz durante live e o tempo é um pouco corrido. Completo o cantinho ali, ó. Com o azul bebê naquele meiozinho. Ó lá. E faço já a sombra da montanha dentro d'água ali. Olha isso. Já apareceu ali já, ó. Agora é só ir completando aqui. Formando esse céu do lado de cá. Não vai demorar muito pra terminar a pintura, não. Eu vou repetir agora o processo que eu fiz do lado de cá. Então, do lado de cá é mais rápido. Isso. Aí, ó. Clareador. E azul. Bebê. Aquela sujeirinha que tá ali, ó. Já fica aparecendo ali já. Não tem problema. Como se fosse o céu já mandando uma manchinha cá dentro d'água. Clareando aqui. Esfumando. Coloquei o azul mais rápido agora. Porque acelerei a pintura. Por causa desse... Deu clareador. E eu já fiz o lado de lá. Então, agora é só repetir do lado de cá. Então, coloquei azul bebê. E agora eu venho aqui com um pouco do azul cerúleo. Escurei isso aqui também. Vem com aquela pincelada também de verde pinheiro. Observe que deu o tom verde azulado da água aqui. Clareador. Vou esfumando aqui agora. Puxando pra cima. Trazendo a mesma direção que a água tá vindo de lá. Essa parte mais escura vem até aqui. E... Olha, igualou aqui. Fazendo agora os ajustes aqui dessa folhagem. Eu vou completar ali primeiro a sombra da montanha dentro d'água. Vamos terminar aquele... Vamos terminar aquela água ali. A lagoa ali por trás. De uma vez. A gente descendo pronto agora. Olha. Coloquei também a sombra da montanha dentro d'água. Com o branco, eu vou fazendo esses risquinhos. Simulando a água ali agora. Passando. Aquelas ondinhas na água. Isso. Observe que deu uma sensação de água bem legal já. Com o pincelzinho maior. Posso fazer essa simulação de ondas aqui na água assim. Esses branquinhos lembram bem a água. Aqui fica mais rápido para a gente terminar. Aqui eu começo fazendo alguma vegetação por trás aqui. Com as pinceladinhas rápidas aqui. Com o verde pinheiro. E o azul bebê está molhado por baixo. Então, coloco agora um pouco do verde pântano. Fazendo essa vegetação mais clarinha por cima. Com o verde pinheiro. E por baixo com o verde pântano. Vai dando um pouco de sombra aqui por baixo. E na hora de pintar aqui, eu observei que eu não subi um pouco a câmera. Acabou escondendo um pouco o que eu estou fazendo aqui por baixo. Mas eu só estou dando batidinhas com o pincel. Com o verde pinheiro e com o verde pântano. Então, você não está perdendo nada. Do jeito que você está vendo a pontinha ali, é o que eu estou fazendo embaixo. Simulei uma folha mais larga aqui na frente. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como está ficando. Vou subir a câmera agora. Agora, fiz aqui alguma folhagem aqui na frente. Um pouquinho de branco. Realçando essa folha. Colocando um pouquinho de luz nela ali. Viu? Já está saindo a folha. Vou mostrar para vocês agora. Vou subir a câmera aqui para você ver como que ficou. E dou uma explicação rápida mais ou menos de novo. Então, feito isso aqui, eu só demarquei o final embaixo. E colocando alguma folhagem aqui embaixo. Para completar o fundo aqui. Vai ver agora como ficou. Só ajustando aqui. Dando as batidinhas agora com a tinta vermelha. Vermelho vivo. Dando batidinhas com o pincel. Formei ali umas flores ali. Vou fazer do lado de cá também. Essas florezinhas também do lado de cá. Mesmo que eu fiz desse lado aqui. Agora, eu vou... Estou fazendo do outro lado lá para completar. Viu aí a viradinha do pano embaixo? Olha o que eu fiz aqui. Eu simulei aqui. Eu fiz assim. Convertei umas batidinhas embaixo. Com o branco eu fui marcando e bati com o vermelho. Fazendo as florzinhas. Então, é isso aí que ficou. O que eu fiz do lado de cá. Que não deu para ver direito. Essas florzinhas vermelhas. Vou fazer a mesma do lado de lá também. Mais um pouquinho de branco aqui. Só para ajustar ali a beiradinha da água aqui. Para eu pintar. Essa folha que está na frente aqui. Eu molho ela com o clareador. Daqui a pouquinho vou pintar essa folha agora. Então, eu molho com o clareador. E venho com o verde pântano. E vou preencher toda essa folha. Vou adiantar a pintura aqui. Para a gente não perder tempo aqui. E o vídeo terminar mais rápido. Eu molhei tudo com o clareador. E começo a colocar a cor. Que é o verde pântano. Isso. Molhei tudo. Agora. Verde pântano. E vai estar pronta a folha. Que eu vou adiantar o vídeo aqui um pouquinho. Olha. Feito isso. Recortou direitinho aqui. E assim ficará. Faço aquele Y no meio novamente. E vou começar a fazer agora o acabamento. A folha está um pouco mais clara. Assim por causa da luz intensa. Que está acesa aqui por cima. Ali com o branco. E vou fazendo. Puxando para um lado. Para o outro. Aqui agora vou puxando mais para baixo. Dá um espaço. E vou descendo. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou esfumar. Olha. Com o branco. A sujeirinha que está no pincel. Vou puxando de fora para dentro. E vou esfumando. Vou aclareando um pouco esse verdão que ficou aqui. Agora vou puxando. Só puxando a tinta que está no meio. E vou puxando para fora. Olha os detalhes. Onde eu vou puxando. Ali por cima. Puxa ali um pouco também. Para dentro. Puxando aqui. Puxando aqui para fora. Olha isso. Esfumou a folha. E deu uma certa luz na folha ali. Não tem problema se... Aqui um pouquinho do verde pinheiro. Vamos clarear um pouquinho a folha aqui. Verde pinheiro. Deu um tom mais verde aqui. Mesma coisa eu vou fazer ali. Deu uma tonalidade de folha bem legal. Olha o amarelo ouro. Pequenas puxadinhas com o pincel ali para dentro. Amarelo ouro. Também dou uma puxadinha aqui do lado de cá. Pouca coisa. Deixei mais ali. Esfumei bem aqui. Olha. Praticamente sumiu. Para você ver aquela embaçada ali. Mas você consegue ver os veios da folha. E vou com o branco. Agora eu vou fazer os filetes. Os acabamentos. Olha. Faço um ali no meio. Outro no meio. De novo. Isto. Aqui também. Olha. Puxando aqui. E aqui. Vou reforçar agora o branco por cima de novo. Você vai ver que vai ficar um embaçado por baixo. Fica legal. Agora é só reforçando isso aí. Puxando. Fazendo o acabamento da folha. Reforço o meiozinho aqui com o branco. E vou emendando tudo aqui. Puxando para cá. E para cá. Olha o resultado. Que legal que vai ficando. Na medida que vai puxando. Listo. Aqui também. Para cá. Todo esse processo. Reforcei novamente. E agora eu vou fazer. A junção ali. Dessas ramificações. Dessas ramificações. Que foi feita aqui. Nessas nervuras. Olha. Unindo uma na outra. O meiozinho ali. Olha. Puxando para cima. Para baixo. Viu. Passa uma sujeirinha ali no meio. E. Praticamente. A folha já está pronta. Só mais alguns ajustes aqui. Agora. Com o amarelo ouro. Com o amarelo ouro. Vou dando uma batidinha aqui na ponta. De fora a fora. Olha. Amarelo ouro. Do lado. E do outro. E vou puxando agora. Para cima. Esfumando. Bem de levinho. Deixando só. Um pouquinho só. Destacando. Olha o tom amarelo. Que deu na beirada dessa folha. Como que ficou legal. Agora ajustando aqui com o verde pântano. Eu vou escurecer aqui. Fazendo a sombra ali. Entre uma folha e a outra. Já dando o acabamento de uma vez. E vai ficando assim. A nossa pintura. Já estamos quase finalizando já. Viu. Ali. Olha o cantinho ali. O verde pântano. Separando ali a folha. Do flamingo. Olha como que afastou o flamingo agora. Com esse risquinho preto. Pode ser preto. Pode ser o verde pântano. Não viu. Fica a seu critério. Aqui estou usando o verde pântano. Ali ó. Completei ali. Aquele cantinho. Olha só. Olha que beleza que vai ficando. Pegue a foto pronta depois. Para você ir comparando os detalhes. E fazendo aí no seu também. Tá. Fiz ali ó. Ajustando ali. Alguma sombra. Que está ficando ali ó. Ao acabamento das folhas. Bem fininho. Eu vou puxando. Com o pincel. Com o pincel mais fininho. Vou fazendo agora com o verde pântano. O acabamento das folhas. Bem fininhas ó. Ajusta aqui os cantinhos. Separando uma folha da outra. Tudo isso vai enriquecendo a pintura. E aí. Que bonito que já está ficando. Então. Nós já estamos agora caminhando para o final. Isso aqui são os últimos retoques. Reforçando um pouquinho do branco aqui. Nessas penas. Olha só. Só realçando mais. Olha como que fica bonito. Depois que seca. A gente reforça o branco. E dá um acabamento melhor. Está dando uma luz melhor. Nas penas. Faça o seu aí. Bem bonito. Envia para mim. Que eu vou. Vou postar lá na minha galeria. Arroba. Galeria dos alunos. Lá no Instagram. Está bom. Eu espero que. Tenha gostado. Que essa aula tenha servido de bênção para você. Ganhe o seu dinheiro aí. Pinta os seus panos. Pinta a tela. Pinta aí a eco bag. Bolsas de praia. Bolsa de clube. Bolsa de compras. Do jeito que você achar melhor. Faça aí. Uma pintura bem bonita. Mante para mim. Que eu terei o maior prazer. Em postar lá. Na minha galeria. Tá bom. Vou postar nas minhas redes sociais. E vou divulgar bastante esse vídeo. Para que muitas pessoas venham conhecer o meu trabalho. Não deixe de me apoiar aí. Compartilhando os meus vídeos. Assistindo os meus vídeos. Tudo isso. Eu serei muito abençoado. Pode ter certeza disso. Está aí. A nossa pintura. Está aí a foto pronta. É assim. O acabamento final. Do nosso trabalho. Tá. Desde já. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe o seu like. Ative o sininho. Ah. E não esqueça. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.